O Hudson é o novo reforço do Fluminense. Alain é anunciado no Atlético Mineiro e Flamengo tem prioridade no negócio pelo atacante Pedro, que também está na mira do Grêmio. Essas e outras notícias você confere agora. Antes de tudo, então já deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva e ative as notificações, que daí sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber ele em primeira mão. Agora chega de inulação e vamos ao que interessa. Fernando Praz é o novo goleiro do Ceará para esta temporada. Aos 41 anos, ele chega após deixar o Palmeiras, onde ele inserou seu contrato no fim do ano passado. A pedido de Rogério Cênio, Fortaleza anunciou o volante Michel junto ao Grêmio. O jogador será impressado até o final desta temporada e se apresenta no novo clube neste sábado. Outra baixa no Grêmio é a Toni Anderson. Nesta quinta-feira, o Bragantino anunciou a contratação do meio atacante, que tem 22 anos. Ele assinou o contrato por 5 anos com o time paulista. O Grêmio vendeu então 35% dos direitos econômicos do jogador, mas não foram revelados os valores dessa transação. Outro time que anunciou o reforço foi o Atlético Paranaense. O furacão confirmou o meio atacante Marquinhos Gabriel, que chega por empréstimo junto ao Cruzeiro por um ano. Aos 29 anos, ele chega como grande reforço para a temporada e ganhando desse modo a camisa 10. O rival Coritiba também confirmou o reforço, que foi o zagueiro Rodolfo, ex-Flamengo. O defensor chega ao coxa após seu contrato com o Rupro Negro sem ser ar no fim do ano passado. Rodolfo, que tem 33 anos, assinou até dezembro. O Palmeiras recusou uma oferta de 27 milhões de reais pelo volante Matheus Fernandes, que foi reserva na última temporada. A oferta veio do Barcelona, que recentemente sondou o jogador de 21 anos. O Verdão enviou uma contraproposta ao time Catalão, onde vai analisar e dar uma resposta ao time Paulista. Os valores pedidos, então, pelo Palmeiras não foram revelados até o devido momento. O Atlético Mineiro oficializou nesta quarta-feira a contratação do volante Alain, que tem 22 anos. Ele pertencia ao Liverpool da Inglaterra, mas defendeu o Fluminense por empréstimo na última temporada, o qual até tentou sua permanência, mas o Galo ganhou frente no negócio e se acertou com o time inglês, anunciando, então, o jogador. Ele que assinou o contrato até 2023. Já na Uenda Quinta-feira, o Galo anunciou mais um reforço. Na verdade, ele oficializou o Dylan Borreiro como novo reforço para a temporada. O jovem assinou até 2024 e tem apenas 18 anos. Ele é tratado, inclusive, como uma grande promessa do futebol colombiano. O acerto aconteceu ainda no ano passado, mas só agora o time mineiro tratou de anunciar um novo jogador, onde, por regras da FIFA, ele poderia ser contratado apenas quando atingisse a maioridade. E agora, então, ele atingiu e foi anunciado no seu novo clube. O Atlético busca no mercado um centro-avante tratando a posição como uma das mais carentes na temporada, já que Ricardo Oliveira e Di Santo não convenceram no ano passado. Um dos nomes na mira para a posição é do atacante Deverson, que atualmente está no Palmeiras. Após a sondagem, o Galo já iniciou conversas com o time paulista, que pretende negociar um jogador nesta temporada. Propostas de fora do país, e uma sondagem do Inter já chegou pelo jogador, porém, no momento, não existe nada oficial. O Palmeiras já deixou muito claro que só aceita negociar Deverson por meio de uma venda em definitivo, e descarta totalmente um empréstimo. O Galo, então, ainda vai analisar o nome, e deve, então, analisar uma oferta pelo jogador. O nome do atacante Pedro segue sendo disputado por Flamengo e Grêmio, porém, o time carioca é o mais cotado a ficar com o jogador. A Fiorentina da Itália conta com uma oferta de empréstimo por parte do rubro negro, e sabe do poder de investimento do clube, e, por isso, deixa os cariocas em primeiro plano. O Grêmio, então, tenta diminuir os valores para abrir uma negociação, o que, de fato, não agrada em nada ao time italiano. O tricolor gaúcho acha o jogador caro no momento, e descarta, por enquanto, um empréstimo, e, consequentemente, uma compra em definitivo. O Flamengo tem conversa em andamento, mas está em fase inicial, onde Pedro chegaria por empréstimo e com opção de compra ao fim do vínculo. Uma proposta oficial será feita em alguns dias, mas ele é um dos nomes mais pretendidos para reforçar o Flamengo. O volante Hudson é um novo reforço do Fluminense para 2020. Ele chega por meio de empréstimo até o final desta temporada, onde o São Paulo e o time carioca vão dividir os salários do jogador integralmente. Após uma temporada muito abaixo do esperado no ano passado, o volante chega no tricolor das Laranjeiras empolgado e com o objetivo de atuar com mais frequência. Vale lembrar que ele chega para substituir a Lã, que estava por empréstimo no ano passado e agora foi anunciado no Galo para esta temporada. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Se gostou, deixe seu like. Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre todas as notícias que eu falei no vídeo de hoje. Desse modo, a gente pode trocar uma ideia. Pode me chamar também nas redes sociais, que eu vou responder a todos com muito prazer. Então, meu muito obrigado a presença e ter calma de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu! Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma